O que é que Deus está preparando? Deus vai te honrar no meio dos seus parentes que não dão nada para ti. Deus vai te dizer assim, fala para ele, que antes dele sair, vou eu, Senhor, honrá-lo na presença daqueles que se passam como inimigos. Estou preparando uma mesa e fala para ele não se preocupar porque a porta maior, sou eu, Deus, que estou abrindo hoje. Porque a porta estava fechada. Aí que eu disse assim, Deus, agora que eu estou diante da tua presença, o adversário joga tanta seta. Quando você estava no mundo, era isso, era aquilo, aquilo, outro. Agora está faltando isso e faltando aquilo. Deus está dizendo, não me preocupa não, porque eu, Deus, estou enviando o corpo para cuidar de você. Deus está dizendo assim, mandarem a cara, tchau, Eric, a Tere, a Panturica, a Vandaraça. Deus está dando de carro, Pai. Ó Deus, o mais que fica malprevido, eu não estou nem aí, porque eu conquista. Mas o adversário está dando de carro para cima e para baixo. Deus está dizendo, não me preocupa não. Porque sou eu, Deus, que vou abater esse ano os seus adversários acima de seus seguros exércitos. Vai, todo mundo, exalte a Deus aí. O adversário, tira comigo o meu adversário. Preparar contra a minha família. Preparar contra a minha vida. Preparar contra a minha família. A arma que ele usar. Vai ser usada contra a Eric. Olha, Deus. Amandaraça. Eu estou falando com o nome de Deus aqui, porque por causa da tua vida, Deus tem lembrado muito medo da tua família. Eu sentia cheiro de um pau, nem gosto de sangue. E perguntava a Deus, que mistério é esse? Aí Deus está dizendo assim, não te preocupa não, porque por causa da tua vida, eu estou dando de pra menos, para que a gente está com aquele pecado embaixo. Porque nesse final de ano, Deus fechou as sepulturas. Porque meu Deus me envia, mostrava claramente. Aí Deus está dizendo, vai falar pra ele, que só eu, Deus, estou dando livramento ali dentro. Porque tem um jovem no meio da tua família que já estava com a morte marcada, mas Deus disse assim, não. Eu tenho um propósito ainda na vida dele. Sabe aquele vulto que você viu? Que você viu? Não é uma alucinação, não. É Deus te mostrando e abrindo os seus olhos espiritual. Porque eu via você na sua sala, e dali você viu um homem de preto passando e você repreendia. Um vulto muito rápido passando. E você repreendia. Mas Deus mostrava que não foi só na sala, mas também fora do terreiro, a mesma coisa. Aí Deus diz assim, até o seu inimigo está cercando aqui, por que volta? Eu vou ungir na minha casa. Eu creio que Deus está na sala de terra. Sabe o que Deus manda dizer? Fala pra ela, sim, sou eu, Senhor, que estou cumprindo a casa dela hoje. Porque você sentiu por esse dia. O nome está muito grande. Mas só que se vão estar, não é pra você, é com pessoas que você conhecia. Fala pra ela, sim, sou eu, Senhor, que estou cumprindo a casa dela hoje. Aí Deus está dizendo assim, fala pra ela. Que eu estou descendo uma unção. E essa unção não vai despedaçar só um júlio que está no caminho dela, não. Mas vai despedaçar, canavá, vai, com túria, canavá. Vai despedaçar um júlio que está crescendo e volta. Aí Deus diz assim, Deus, até quando eu vou ficar orando, piscando? Pra essa mandada, a pastura e cada pano, para ela. Aí Deus manda dizer assim, ó, fala pra ela. Que hoje eu estou dando um sinal. Que hoje eu estou dando um sinal. Do que iria acontecer no final de semana. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos. Vai dando glória, exalte a ele. Olha, eu vi uma palavra, missionária Júnior. Que descia esse galonha. Porque o adversário queria te parar com uma galonha. Que ia se levantar. Mas sabe que Deus manda dizer assim. Fala pra ela. Que a partir de hoje eu estou mudando os planos dela. Porque tem certos planos que você tem espiritual. Que não é os planos que Deus quer. Porque os planos que Deus quer pra tua vida. Ele vai vir. Mas ele vai vir pra frustrar muitas pessoas que estão a sua volta. Porque tem muitas pessoas que estão a sua volta que não dão nada. Mas Deus me mostra a palavra assim que a aluna é claramente. Aí Deus está dizendo assim, ó, que me prepara. Porque aquilo que é adversário eu sou. Contra a tua vida. Eu sou Deus que vou fazer isso virar contra ele. A aluna é de Deus que chegou nos recesos. E vai dar glória, vai dar glória, vai dar glória, vai dar glória. Só fechando, pastor Otônio. Meu Deus mostrava. Você recebeu numa direção de outro lugar. Aí Deus manda dizer assim, vai, pode seguir em frente. Porque sou eu, Deus, que sou contigo. Só eu, Deus, que te dou condição. Eu escutava barulho de ossos. Te deslocando. E eu perguntava a Deus, que mistério é esse? Deus mostrava pessoas que me estavam com osso. A aluna é de Deus. Atrofiado, crescia. Glória a Deus. Meu Deus, pode dizer assim, contigo, estou buscando. Porque o que eu, Deus, tenho para a tua vida. Vai se iniciar a partir de hoje. Glória a Deus. Eu via pessoas que estavam na cadeira de roda com o segredo de errar. E quando você colocava a mão sobre ela. Os pés começaram a estralar, tirando os teus olhos. Glória a Deus. Se te prepara, viu? Porque o primeiro país que eu tenho pra te enviar Hadaplada, Assunicam, Mandará, Mandará Depois do processo de experiência Que Deus vou te dar É a África Hadaplada, Assunicam, Mandará Porque isso arde dentro do seu peito Como se fosse o fogo, Deus diz Deus Eu preciso pisar nesse país Aí Deus manda dizer Se te prepara Porque depois desse processo Só eu, Deus, que nós Carimbando um passaporte Acima da 10, Assunicam, Mandará Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Agradecer ao pastor Antônio Que tem sido Um canal de bênção Na minha vida Na minha vida e no meu ministério Agradecer a minha esposa Que tem me acompanhado Dos lugares que eu tenho ido Que Deus vem continuar Abençoando E nos guardando Quero pedir a igreja Que lembre de mim Nas suas intercessões Nas suas orações Lembre de minha família No meu casamento Que assim você vai estar Trazendo Uma Grande vitória Sobre as nossas vidas Porque a oração do justo Cabe em ter os seus erros Vida a lembrar de mim Nas orações Glória a Deus Eita, Glória Parece que tem só três pessoas Caiu e esqueceu Eu Pastor Assim eu quero agradecer a Deus Pela vida do pastor Antônio Pela vida De cada um de vocês Glória a Deus Em nome de Jesus Assim Receba o céu Do Senhor Com palmas Glória a Deus Glória a Deus Agradecer a presença Que passou Amém Homem de Deus Lembrando os irmãos Que Deus usou pra falar Hoje a mãe Nossa majorona Não está aqui Família dela Sobre o enviamento De um câncer E nem que ninguém Da família sabia Que a mãe dela Estava fazendo Um tratamento Pra saber Que ela tinha contado Pra ninguém No útero E Pra glória de Deus Desapareceu o tumor Ela contou o testemunho Que pela misericórdia Deus tinha usado Passar a revelação Pra ela Sobre o livramento De um câncer E Ela Ninguém da família sabia Estava só entre ela e Deus Ela fez o exame Depois da oração Deus usou o vaso E o tumor Tinha desaparecido Pra glória de Deus Viu Pro nome do Senhor Se você glorificar Também igreja Vamos agradecer a Deus Amém Que ela é para os irmãos Que amanhã vai estar conosco A pastora Adelma Amém Vai estar conosco aqui Alguns irmãos também Pastor Josimar Vai estar louvando também Amém 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 Seja o Senhor Deus É tão irmão Barreiro Vai ser forte Deus vai ser No nome do Senhor O nome do Senhor Seja o Senhor Orar Amém Meu Deus Se eu possa nos guardar Em paz Meu Pai Nos livrar De todo mal Nos cobre com teu sangue Nos guarda Nos livra de todo mal Nos conceda Meu Pai Uma semana de vitória Em nome de Jesus Amém É que a mão do céu Pois que o amor Do nosso Deus Pai A doce consolação Do Filho Do Espírito Santo Esteja cada um de vós Não sou hoje Mas como para tudo sempre E de paz E salve teu irmão Com a paz do Senhor A paz do Senhor E a paz do Senhor Amém Tem uma semana de vitória Glória a Deus Amém 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 Amém